Cadê? Vocês estão mandando eu ver do Bruno Correia. É mais caro e mais barato. Deixa eu ver. Pô, esse aqui é legal, né? Marmitex de 18 pratos. Eu sei que tem muita gente que... Esse aqui é legal, mano. O PF, o famoso PF. A marmita do dia a dia, né? O arroz com feijão. Inclusive, eu tenho um ódio que o feijão vem lá embaixo, sucateado. Eu não gosto, mano. Quem que deu a ideia dos marmitex o feijão vir embaixo? Vem tudo seco. Eu sei que tem muita gente que não gosta de carne de porco. Eu gosto. Não gosto de carne de porco. Mas, eu gosto de carré. Eu gosto daquela carne de porco que você faz de pedacinho na panela. Eu gosto do lombinho, mano. O lombinho é gostoso de porco. O lombinho. O pernil, eu não sou tão fã. Gosto de... Porra, pernil. O pernil é muito bom no Natal. No Natal, não, não, não. Porque tem uma data que não pode comer carne de galinha, não é? Que se esca pra trás. Aí dá merda se você morre até o final do ano que vem. Porque ele costuma ser mais seco. A carne de porco é bom ter a gordura que dá aquela entupida. Eu quero que você repita devagar o que acabou de falar. A gordura que dá entupida no coração, cara. É bom, né? Dá aquela saborizada. Pelo menos a última vez, né? É bom pro sabor. Uma última vez. Dá uma última vez. Mano, vocês botam a fé que eu não sou muito fã de gordura? Eu não gosto de gordura, sabia? Tipo, sabe a picanha que tem aquela gordurinha do lado? Eu sei que a maioria das pessoas é fã daquela pô. Fica de pau duro com a picanha. Eu não gosto, mano. Aquela carninha do lado, eu sempre tiro. A pessoa, você tá tirando a gordura? Eu falo, lógico que eu tô. O negócio é bom. Você bota na boca. Parece que ele tá comendo uma balafine. Nossa, horrorosa, velho. A saborizada. Mas a gente tem aqui o pernil da tia Nininha. Caseirinhos? É. Ih, já pedi lá, hein? Tia Nininha, caseirinho. Não pedi não. Já pedi no caseirinho. Comida caseira. Tia Nininha, não. Pô, tinha que ser tiazinha, Nininha, caseirinha. Mas tem uma péssima experiência com tias e vós do iFood. Nossa senhora. Uma vez eu pedi um bolo da vovó. Mil, pai do céu. Que bolo véi feio. Meu Deus do céu. Nossa, a vovó devia estar morta, né? O bolo tava em decomposição junto com o corpo. Bolo da vovó. Muito ruim o bolo da vovó que eu pedi. Meu Deus, muito ruim. Pustou 18 reais. 18 reais. É porque carne de porco não é uma carne cara. Ah, é o Marmitex, né, mano? É o Marmitex. É o preço, não é? Só não é o da minha mãe. Porque minha mãe... Gente... Ai, ai. Minha mãe, velho. Deixa eu explicar uma agulha. Minha mãe, ela morou muito tempo no interior. E ela se acostumou com os preços do interior. Então, quando eu tava morando aqui em São Paulo, eu falava pra ela. Tô pedindo uma marmita. Ela, quanto que é uma marmita? Eu falei, ah, paguei 22. Ela, 22 a marmita? Tão te roubando. Por isso que eu não gosto de São Paulo. Eu falei, mãe, quanto você paga na marmita aí onde você mora? Ela falou, eu pago 5. Dela, e se eu quiser duas carnes, é 6. Falei, mãe, pelo amor de Deus. Tem gente sumindo na cidade? Ela falou, por quê? Falei, isso aí é carne humana. Gente, 5 reais uma marmita que minha mãe pagava? Carne de cavalo. Só pode ser, né, velho? E ela acha que é isso o preço. Então, ela vem aqui pra São Paulo, a gente come junto. Ela, ah, não acredito, tá pagando isso. Porque ela se acostumou com a realidade paralela, velho. Tem 820 gramas por des... Nossa, ó, isso aqui você já... Isso aí é o que eu tava falando que você gosta, né? É lá, tudo em parto aqui, ó. É, é delicinha. Que parabenzinho, pô, coraçãozinho. Que parabenzinho. Desou... Viu virado? Mano, eu vou tentar. Ah, qual foi, cara? Nem vi. É porque abriu. Quer que eu veja? Não, aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver qual que tá. Ah, não. Não, isso aqui veio meio violada, né? Falta um durex. Porra, não tem um durex na vó Nininha, velho? Vó Nininha tá fodida, hein? Que bonitinho. Viu um dadinho. Viu um caramelo. Ah, aí sim. Viu um dadinho. Tipo, a marmita abriu. Aí por isso que tá vazando ali, mas pô... É claro que abriu. Olha o tamanho dessa grudinha. Nossa senhora. Pô, mas podia tá coladinho, né? Bonitinho. Coisa pra cacete isso aí. Vem, coisa pra cacete mesmo. É uma puta marmita, né? Olha, marmitão, hein? É um marmitão. Pô, e vem... Ah, vem macarrão. Ela tem muita gostosa, gostosa aí. Gado. Regadaço. Dezoito reais. Maneirinho. Isso aqui não é comidinha, não. Isso aqui é comidaço. Questão é... É o pratão, né, mano? É o pratão do pedreiro ali, né? Tem arroz, feijão, macarrão, cenoura, abacate, cenoura. Essa é a quantidade de pernil que vem. Aí é foda. Isso aqui é batata. Ah, achei mais um pedaço aqui. Um safado escondido. Ah, esse é grandão. É bom que dá pra divertir, né? Você tá abrindo tua marmita. Então onde está o pernil? Aí você fica meia... Não dá pra divertir, é foda. Você fica explorando. Onde que tá a carne? Vai virando. Aí lá no finalzinho, quando tá acabando, você fala... Meu Deus, achei o bifinho. Que alegria. Que hora caçando. Caça a tesoura. Hum. Tá. Parece que tá boa. Parece que tá boa. Parece que tá boa. Nossa, me deu fome. Nossa, parece ser um macarrãozinho de casa, né? Com a farofinha junto. É aquele macarrãozinho de vó mesmo, né, mano? Delicious, tá? Hum. Gostei. Bem delicious. O arroz. Não. O arroz tá aqui, ó. Arroz e feijão. Tá no bloco emaranhado com feijão e macarrão. É bom, é bom. Parece que é boa. É a farofa aí. Ah, eu gostei, hein? Só olhando eu gostei, hein? R$18,00 bem gasto. Anelinho. Vamos ver a carne. Ah, parece que tá num ponto bom. Tá vendo? Não, mas tá seco. O bagulho se divide, a gente entra em pedaço. Não é. Não é de desmo. Você é uma paçoca o bagulho. É, mas eu gosto, velho. Eu gosto de comida seca. Tanto que quando eu posto meus pratos, vocês falam, nossa, Bruno, se misturar parece uma argamassa, né? Porque eu gosto de comer, tipo assim, arroz, purê e farinha. Você mistura, o bagulho vira um cimento, velho. Dá pra você subir um muro. Mas eu gosto, entendeu? Manchar. É de rachar mesmo. Parece a barra de chocolate, ó. Parece black. Pernil é que a gente também come no Natal? É. É, não. Não de porco. Só que é. Natal? Pernil não é porco? É porco. É pernil só porco. É, geralmente conhecido como porco. Não sei se tem pernil de boi. Tem um peru. Não, tem pernil. Tem pernil. Não, tem pernil. Tem lombo, lombo. Pessoal confunde lombo. Lombo tem de outro lombo, não tem? Pernil. Tem a ave. Porque ninguém sabe o que é a ave. Não, Chester. É marca. Mas, no geral... Parece bom. Eu não sei se eu posso considerar essa marmita aqui. Por quê? Pra mim... Não, é uma marmita de pernil. Pra mim é uma marmita com... Com pernil, né? Com? Com saborizado ali de pernil. Saborizado. Não é verdade. Ah, mas é um PF, mano. PF, nunca você vai pedir um PF de 18 real e vai vir uma abundância de pernil, véi. Como se fosse um restaurante. Não tem como. Já pediu PF de churrasco? Geralmente vem duas rodelas de linguiça. Duas rodelas, não duas linguiça. Um pedacinho de bife, um pedacinho de frango. É aquilo, tá ligado? Mano, o PF é pra encher mesmo. A carninha é um saborinho, tá ligado? Não tem como vir muito, mano. É o PF do churrasquinho misto, né? Todo mundo já caiu nesse, véi. O PF do churrasquinho misto é um golpe, véi. A Polícia Federal tem que investigar, mano. Isso aí é pior que criptomoeda, véi. Devei muito pouquinho pernil pra muito, 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 muitoão de outras coisas. E a sobremesa? Vou provar agora, né? Não quer dizer que tá ruim, tá? Tá muito bom. A gente vai saber se o outro vai valer mais a pena. O que eu acho difícil, levando em consideração que esse é 18 reais e o outro 87. Ó o dadinho legal, hein? Sobremesinha vale a pena. Nossa, esses caramelo são ruins, né? Como é que a gente gostava? Nossa, eu gostava tanto dessa balinha. Que balinha? Olha esse caramelo que eu dei. Eu acho que era o dadinho. Já comeram o dadinho depois que vocês cresceram? Parece cera de ouvido. Vocês não vão gostar de novo. Quando nós era criança, nós gostava desse dadinho, né? Eu adorava dadinho. Eu fui comer um há pouco tempo atrás. Eu comi, eu falei, nossa, que porra é essa? Só sebo, mano. Muito ruim, véi. Mas o dadinho mudou a composição. Ah, será que foi isso que eu achei horrível? É porque eu peguei trauma de doces infantis. Tipo, guarda-chuvinha. Puro sebo, véi. E eu adorava, mano. Outra coisa. Na minha escola, eu estudava escola pública, né? Então, teve alguns anos na escola que nós ganhávamos o ovo da Páscoa. E, pô, já era uma festa. Já que eu não tinha dinheiro em casa, minha família não comprava, né? Pelo menos a escola dava. Mas você comia. Hoje em dia, você vai comer aquele ovo. É pura manteiga, véi. É um ovo de sebo também, mano. É muito triste, véi. O único que era bom era a moedinha de chocolate. Sendo que era o mesmo chocolate do guarda-chuvinha. Mas era boa. Ah, de cubinho, quadradinho, né? Ah, era bom. Tipo, um dadinho, né? Por que não gosta mais? Tá ruim. Você não gosta mais de caramelo? É porque não é caramelo, né? Claro que é, pô. Tá na embalagem. O meu paladar mudou, gente. Não é que mudou, ficou mais fresco. Vocês viram no vídeo do arroz carreteiro? Não fiquei mais fresco. Ah, o paladar muda, realmente. Mudou, deu aquela variada. Empório das carnes. Empório das carnes. Bom, aqui a gente tem que... Esse aí é R$80, R$100 esse outro, véi. Tem que ter uma diferente. Nossa, parei no frame desfavoreceu o querido aqui, né? Trabalhando com uma segunda hipótese, né? A hipótese do... Irmão, é caro. É bem mais caro. Mas você pediu pernil. Você não pediu pernil? Só que o pernil não pode vir puro. Você não vai comer carne de porco puro? Não, vamos colocar outras coisas pra ele acompanhar. E aí, a gente vai te regar de outras coisas. Só que a gente... Aí eu não sei se é macete. Você meteu um monte de embalagem pra poder fingir que tem muita coisa. Porque tem um monte de embalagem aqui. Mano, esses restaurantes que é caro, eles são assim mesmo, véi. É muita embalagem. Tem um lugar aqui de São Paulo, sem brincadeira, gente. Eu não sei se é esse, mas eu acho que é. Chama a feijoada. É caro, mas vale a pena. Meu Deus do céu, muito bom, véi. Ele vem uma... Mano, é quase que uma lancheira. Eu juro por Deus. Você pede, tipo, a feijoada pra duas, três pessoas. Vem a porra de uma lancheira, véi. A embalagem deles é de isopor, assim, grande. Constrói igual o McLaren Feliz. Nossa senhora, bom demais. Vamos ver se é macete. O outro tinha quase um quilo de comida. Aqui tem quase dois. Caraca. Explicando pra você. Vamos ver o purê. O french fries... Tem 360 só de purê. O prato é R$87,90, né? E eles te dão a opção de você escolher, se não me engano, três acompanhamentos. Aham. Só que os acompanhamentos que estão aí são os que são grátis. Ah, tá. Ah, tem acompanhamento pago. Tem acompanhamento que cobra um pouquinho mais. Entendi. E a batata tá véi, hein? E aí? Nossa, a batata... O molho de acampanha. O molho de... O molho é... O vinagretizinho combina carne de porco, né? O de acampanha com a farofinha. Oh. Eu só não tô entendendo uma coisa. Hum. A farofinha não tem bacon. Aí você vai falar, ah, mas vai que a pessoa não come carne de porco. É, não faz sentido. Frita. Mas eu acho que ela tem uma cebolinha aí, não tem? Uma cebolinha. Não, tem dúvida. Não, tem dúvida. Literalmente uma. É a farofa especial da casa, do chefe, um bagulho desse aí. É bem especial, não tem bacon. Não tem nada aqui. É só a farinha com óleo e cebola, pô. É, o farinhazinho simples, né? Não que seja um problema, mas... Não, é gostoso, mas, pô... Não dá chamar de especial? Especialmente sem graça. Hum. É um farofinha com vinagrete, meu Deus do céu. Vinagrete? Que isso, porra. É bom? Apimentado pra caralho. Sério mesmo, Bruno? Morreu. Isso porque cê tava falando ainda pouco que teu paladar não mudou. O que que tá acontecendo? Liza. Oi. Cancela minhas pedações de viagem pra São Paulo, por favor. Daqui a pouco eu vou tá falando bolacha, irmão. Não, isso aí não dá bolacha. Não, isso aí não dá bolacha. Aí, aí... Já pensou? Aí te dá uma bolacha. O que que aconteceu? Não entendi nada. Hum. É bom, é bom. Aí é só arroz, certeza. Porque antes um pouco de arroz... Dou minha vida. Assim. Cadê o pernil que até agora? Então, é isso que eu tava pensando aqui, entendeu? Acontece que já não tá... Ah, no Rio não fala vinagrete? No Rio é molho à campanha? Ah, para com isso, velho. Que porra de nome é esse? Molho à campanha? Vocês vão comer um pastel e vocês falam, tem molho à campanha? Vocês falam isso? Que nome de filha da puta, né? Vamos ser sinceros? Olha o salse. Vinagrete. Viu um vinagrete? Tem vinagrete? É até carioca isso. Não faz sentido o Rio ser outro nome. Olha isso aqui, é cario... Vinagrete. Viu um vinagrete, cara? O pastel com vinagrete? É carioca. Por que vocês estão falando esse nome estranho, cara? Gente, por favor, se controlem, tá? Mudem o nome para o nome certo, fazendo favor. Não tá muito diferente do outro, não. Tá tão maneiro, né? É arrozinho branco, é o clássico. Esse arroz foi temperado com isopor. Bom, 500 gramas, se for tudo pernil... Pelo menos, de acordo com o anúncio, eles falam que é 500 gramas de carne. Ah, é? Deixa eu ver o resto. Esse pernil. Ui. Será que é só pernil? Olha, eu vou falar para vocês. Legal, tal, bacana. Eu esperava algo mais assim. Talvez, eu pudesse esperar. O arroz podia não vir com isopor. Legal, nada especial. Bom, ok. Ah, mas se pernil. Podia ter um beco, podia ter um beco, mas tá bem gostosinha. Ah, farofinha é putaria. Fura, 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 fura. Tem que dar um tempinho, eu falei com a psiquiatra. Tem que esperar um pouquinho. Farofinha sempre é bom, mano. Farofinha com arroz, gostoso. Olha, dá que nem minha avó falava. Boniteza não é tudo, mas a boniteza disso daqui me impressionou. Uh, no... Caraca. Uh. Eles permitem que você escolha o ponto da carne, né? Ah, de porco? Existe isso? Mano, ignorante, tá? Com limão sicilianos? Nossa, essa daí tá linda. Olha o medalhão, olha o tamanho. Olha o bolachão grosso. Grosso, pernilzão grosso. Olha, esse aí o porco chorou pra morrer. Esse aí é o verdadeiro. Me quebrou o meio. Porque a carne tá boa. Eu ficaria muito chateado se a carne estivesse ruim, de verdade. É porque, se pra se não me engano, foi o empório das carnes, né? Os caras, eles têm que saber carne. Tem que saber fazer carne, né? Então... A questão aqui, ó, se... Pera aí, só fazer um testezinho. Vou botar uma farofinha. A farofinha é do chefe, né? Ah, eu molinho. Nossa! Nossa, isso aí é putaria que ele tá fazendo aqui. Olha que putaria. Que loucura. Mais de 18 anos, isso aí. Nossa! Ah, ruim! Bom, né? Nossa! Para com isso. Como é que você falava? Faltava aquele molhadinho que faz bem pro coraçãozinho? Molhadinho tá aqui, ó. Bom, hein? Me coloque um dilema moral. Esse daqui tá... Putaria. Muito bom. Principalmente a parte da carne. Que é bem mais caro, sabe? Entre um e outro, eu iria com ele. Porque isso aqui tá muito bom. Tá bem gostoso mesmo. Até me surpreendeu na questão do pernil, que eu esperava que não fosse tão gostoso. Nossa, tá bonito mesmo esse pernil. A questão toda envolvendo esse dilema é que o outro é barato. Tá gostoso, mas faz que não vem pernil, mano. Custo-benefício. Aquele lá é uma marmita pro dia-a-dia, tá ligado? Pô, dia-a-dia tá pedindo uma marmitinha? Aquela ali. Uma marmitinha de 20 reais, 18 anos, vem um pedacinho de pernil, come rápido, vai trabalhar. Agora impressionar a gatinha foi na sua casa. Meu Deus, não é de rir. Vi um bico do peito saindo pela blusa. É interessante você pedir uma coisa mais sofisticada. Aí, eu pensaria talvez nessa marmita aí, que tem aquele caldinho ali, que vai agregar. Já acabou o pernil, você comeu todo. Então, não, tem a linha. Tipo, ah, tô com uma vontade de comer a carne de porco, não tô com dinheiro. Vou pedir ali, vou ficar feliz com a comidinha da naninha. É, naninha é bom também. Caldeirinha. A naninha era do... Agora, a vontade de comer um pernil, esse daqui tá com... É um pernil. Tá caro, mas não sei se tá caro, se vale a pena ou se não vale. Pra mim, vale. Porque dá pra três pessoas comer aqui. Porque você é rico também, tem esse porém de você, 80 reais. É uma refeição convencional sua, Brunão. Não, Brunão, vamos falar entre a gente aqui. Assim, tá ligado? Mas realmente, mano, dá pra duas, três pessoas comerem aquilo ali. O quanto que vem de arroz e farofa, tá ligado? Aquele arroz, você faz quatro pratos naquele arroz. Três, quatro pratos naquele arroz, de pessoa. De boa. É, eu gostei. Até quatro, em quatro pedaços. Hum. Ó. Hum. Como é que eu vou dar a vitória pra um restaurante onde o prato custa mais de quatro vezes mais, só porque é bom? Com fome, tá dando fome. Que coisa injusta. Que coisa injusta. Que tristeza, né? Ah, mas se o outro botasse um pouquinho mais de pernil... É porque... É que não tá com a estoura, seu pernil. Ah. Parece a barrinha de chocolate, lembra? Que eu falei. Creca. Se fosse, tipo, um filézinho desse ali. Pô. Aí sim. Aí ali, tinha assim, medalha de honra, o médico. É que esse filé, ele dá vontade de comer. Aquele filé não dá, né? Aquele filé lá. Com todo respeito à tia naninha, parece a carne de tartaruga que nós vimos aquele tia, não parece? Ele tá meio assim, ó. A carne tá meio enrolada, parece carne enrolada. Não tá um filé, tá ligado? Cara, um pernil, assim, você fala um pernil. Tá um negócio meio... Tá ligado? Tá tipo meio pé de tartaruga. Aí perde um pouco o sabor, só de olhar. Vai ter que ficar com isso aí. Tô triste. Tô triste porque a quantidade, assim, sabe? Pô, macarrão, feijãozinha, farofinha. Maneiro, pô. Maneiro. Ai, que bagunça que eu fiz hoje, né? Normalmente... Cara, eu vou dar a minha opinião final por ele aqui, tá? Já que eu não estou julgando, mas eu estou sendo pra julgar. Quer dizer, não tô comendo, mas tô julgando. Eu iria na mais cara. Infelizmente, tá mais apetitosa. A outra, além de vir tudo misturado, que eu entendo a proposta também. Não me passou tanta vontade de comer igual aquele pernilzinho do final. É isso, pronto. Fechou. Cheque mate. Tchau, 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 tchau.